E aí pessoal, tudo de boa? Aqui quem fala é o Isaac, trazendo aqui mais um videozinho no canal de Red Dead 2 Online, galera. Finalidade do videozinho de hoje é estar trazendo aqui um método que eu já tenho aqui no canal para estar fazendo um glitch de muito dinheiro e XP, beleza pessoal? Nada de estar alterando a MTU, desconectando e conectando a internet, beleza? Nada disso. Mas a pessoa precisa estar tendo aí o ofício de colecionador, beleza pessoal? Deixa eu estar aqui abrindo o mapa para estar mostrando a localização que eu estou realizando o videozinho de hoje. Pessoal, eu estou bem aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui uma cidade, ao menos, que tem um teleporte. Estou aqui bem acima de Valentine, bem na área do gelo, tá galera? Espera, ó. Bem esse ponto de interesse aí. Vocês podem estar marcando no mapinha de vocês. Porém, tem vários outros vilinhas ali no mapa onde vocês podem estar fazendo o mesmo método. Eu vou estar trazendo aqui no canal conteúdos separados. Tudo bem? Então, vamos lá. Se você já gostou do conteúdo e ainda não foi inscrito, se inscreva aí no canal e ative aí o sininho de notificação para poder estar recebendo aí todos os nossos vídeos e não está perdendo nenhum. Pessoal, é o seguinte. Precisa estar exatamente entre esses dois barris aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai se encontrar exatamente no meio, no centro dessa vila. E aí, a gente vai estar forçando... Olha só onde eu estou. Bem no meio, bem no centro. A gente vai estar forçando respaldo de vários colecionáveis dentro dessas residências aqui. Entenderam? Então é isso. Nada mais, nada menos que isso. Estou com o meu MPU padrão, que é o 1500, tá? Eu só vou fazer o seguinte. Já cheguei aqui. Eu só vou trocar de sessão. Tudo bem? Modo livre, confirmo, alerta, sim e vamos lá. Beleza, voltando para o jogo. Deixa eu estar abrindo o meu mapa aqui para me localizar legal, porque a gente nunca volta certinho no ponto que a gente marcou. Pô, estou bem aqui. Deixa eu marcar. Não vou nem precisar marcar com o meu GPS, fala sério. Eu estou bem do lado. Eu vou correndo mesmo. Deixa eu já subir para o meu cavalo, que vai demorar uma eternidade para voltar. Tá, então é isso. Então, deixa eu pegar aqui a primeira casinha, né? O controle já está tremendo. Bom, cheguei aqui no ponto de interesse. Eu vou começar dali, tá? Parece que aqui. Aqui já tem um colecionável. Bem acima dessa mesinha. Eu vou examinar. Carta de tarô. Cavaleiro de espadas. Eu vou guardar. E não acabou. Não acabou. Se eu não me engano, tem uma ou dois colecionáveis aqui dentro. Pessoal, uma dica, tá? Para não demorar tanto, não levar tanto tempo para estar encontrando seus colecionáveis, Ative com o L3 e o R3 os olhos de águia, assim, ó. Aí vocês vão ter mais visão no itemzinho. Até porque, como a gente está forçando aqui, nem todo colecionável que ali está vai fazer tremer o controle quando nos aproximarmos do item. Então, eu recomendo já ir apertando o L3 e o R3 para poder manter, para poder ter mais foco, né? De visibilidade no itemzinho. Poxa, aqui foram dois. Não vejo nenhuma escada que dê para subir. Vamos em outra casa ali. Não, mas são dois sim. É porque já faz um tempão que eu não faço glitch nesse local? Poxa, já está tudo escuro, meu. Já está colocando aqui o meu lampião. Então, eu não me decoro muito bem ao certo onde os itens estão. Mas eu sei que aqui tem muito item colecionável. Carta de tarot, oito de ouros. Beleza, eu vou guardar. Belezinha. Três colecionáveis aqui. Por favor, cavalo. Dá licença. Dá licença, amigo. Sai. Tá, pelo menos ele saiu. Deixa eu colocar de novo aqui meu lampião. Eu vou nessa casa aqui agora. Eu estou passando aqui dos barris onde vocês precisam estar para estar respaldando. Poxa, aqui tem bastante coisa. Eu vou examinar tudo, tá? Deixa eu guardar esse lampião. Olha, rum. Rum caribenho. Vou pegar. Se trata de um colecionável. Vejam ali na barra de sete, barra nove. Eu vou examinar tudo. Eu vou entrar nesse quarto aqui agora. Provavelmente também tem aqui. Eu não me recordo muito bem ao certo. Então, para não falar bobagem. Eu sei que tem ali. Eu sei que tem lá. Não, eu vou examinar tudo. Porque tem muita área aqui, meu. O mapa, ele é gigantesco. Tá, ele é muito grande. Então, não dá para decorar exatamente onde os itens estão. E sem falar, sem comentar nos móveis, né? Abriga a vetinha. E papapá, olha só. Escova de jacarandá. É um colecionável. Deixa eu vasculhar essa mesa. Pão de aveia. Eu não quero pão. Eu quero colecionável. Eu vou vasculhar essa mesa aqui também. Que é aquilo. Remédio. Eu estou cheio de remédio. Deixa eu ir para o outro quarto. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Aqueles que ainda não forem inscritos no canal. Por favor, deixem aí o seu like. Deixe a sua inscrição. Aqueles que puderem também deixar um gostei. Tá? Na barra de comentários públicos. Bem aqui abaixo. Estará apoiando. Assim, mais pessoas. Terão acesso nos videozinhos do nosso canal. Tudo bem, pessoal? Deixa eu estar ativando aqui o meu lampião. Que bom que o cavalo ficou me esperando na entrada da porta. Porque eu não me perco. Deixa eu ver aqui. Se tem, se não tem. Se tem, eu já pego e vou para outro. Mas eu acho que não tem. É, está bem destroçada para ter alguma coisa aqui, né, meu? Deixa eu ver. No banheirinho, não abre. Tadinho o cavalinho sempre fiel. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem alguma coisa que sim, aqui. Mas se não tiver, não faz mal. Como eu já falei, faz bastante tempo que eu não faço esse método nessa vila, nessa área aqui. Então eu não me recordo. Nessa igreja aqui eu sei que tem. Na janela. Olha. Aqui, ó. Examinar. Carta de tarô. Dez de espadas. Eu vou guardar. O controle não treme. Porque eu estou forçando, né? O aparecimento do itemzinho. Então o controle não vai tremer. Se fosse natural do game, o controle tremeria, mas como eu estou forçando aqui. Beleza, deixa eu ir para a próxima aqui, porque o controle já está tremendo e muito. Bom, se está tremendo é algo que realmente deveria estar aqui. E tem algo que está em cima dessa mesa, é essa daqui que está tremendo, está tremendo muito aqui. Carta de tarô sete de paus. E eu vou guardar. E eu vou guardar. Tem mais coisa que tem. Ou não tem. Se não tem, peço desculpas. Vamos para a próxima casinha. Eu estou ativando aqui os olhos de águia. E não vejo nada brilhar. Então vamos para a próxima. Fica logo aqui do lado. Ah não, já peguei. Foi bem ali, né? Acho que então dropamos aqui, galera, aproximadamente de oito, nove ou dez colecionáveis. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que apoiam os videozinhos aqui do canal. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, galera. E ative aí o sininho de notificação para poder estar recebendo aí todos os nossos vídeos. Não está perdendo nenhum. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima. Falou e tchau.